Manda um salve aqui pro meu amigo Matheus Garage Salve aí pra galera de Petrópolis Galera boa aí, Thales Carvalho Gabriel do Fusca 71 Marcelo, galera boa aí de vocês aí de Petrópolis Um grande abraço aí também Meu amigo aí, Brutus Fusca Turbo 79 Tamo junto demais, valeu Fala galera do canal, beleza? Isso aqui galera é um inversor Inversor Ele tava guardado, parece até que tá novinha, tá bem limpinho, mas ele tava guardado na casa da minha mãe Eu falei, busquei, que eu tinha botado no outro carro meu, isso já deve ter uns dois anos e pouco atrás Eu peguei esse inversor Vou explicar pra vocês aqui, se ainda é a lâmpada neon, entendeu? Esses dois lados aqui, ó Fiozinho azul Azul Vai Esse fio azul vai do lado De um lado da lâmpada neon E esse fio azul vai do outro lado da lâmpada neon, beleza? Os fios azuis pra ligar a lâmpada Uma do lado da lâmpada, a outra do outro, beleza? E aqui do outro lado, o fio vermelho sempre positivo e o pretinho é o negativo Beleza? Tô fazendo a ligaçãozinha aqui Valeu? A lâmpada neon aí, galera, ó Tô prendendo ela aqui Aí o fio azul, ela pega aqui do um lado da lâmpada E o outro fio azul do outro lado, beleza? E é isso Não tem mistério não É bem tranquilo de se montar Ao positivo a bateria é mesmo e o negativo Terra, né? E é isso aí Cara antigo com vocês Tô botando aqui na traseira da brasa Aqui na parte inferior aqui de baixo aqui Valeu, valeu Aí, galera Como é que a gente faz pra ligar aqui um botãozinho, né? Quem tem um botãozinho pra ligar e desligar o neon Esse inversor eu nem falei Ele é de 20, tá vendo? 20 volts Beleza? Isso aí Então pra botar um botãozinho aqui Um botãozinho pra ligar A gente pode pegar aqui tranquilo Pega um fiozinho Entra aqui Liga aqui E, por exemplo, vai na bateria E volta com ele novamente Entendeu? E o positivo pode ir direto na bateria Então positivo na bateria mesmo Vermelho Negativo aqui Verde direto na bateria A gente pega ele Um fiozinho Liga aqui Vai na bateria Vai na bateria E volta E volta Entendeu? Beleza, galera Deu pra entender Lá E no meio Do fio Tem um terminalzinho Show de bola Que a gente vai ficar Liga e desliga Aqui no botãozinho Valeu Aí esse botãozinho A gente puxa o fio lá pra dentro, né? Claro, pra ele ficar lá dentro do carro Que a gente liga e desliga Embaixo do painel ali Vai ficar Bacana Galera, os fios Puxando os fios todinho aqui, ó O botãozinho Fica aqui embaixo Fica na boa Valeu Fica na boa 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 Fica na boa